Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo, Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul, quem sabe do Brasil. Como é que vocês estão aí, gente? Tudo bem com vocês? Tudo certo? Dia especial hoje, dia maravilhoso, dia de você conhecer essa mansão incrível, arquitetura contemporânea, fachada com concreto aparente, na verdade a casa é estilo arquitetônico todo contemporâneo, gente, moderno, concreto aparente, ela tem uma pegada minimalista, ripado de madeira, pintura preta, paisagismo lindo aqui na frente, são 350 metros quadrados, 5 suítes, nós temos uma piscina aquecida, sistema de placa fotovoltaica, e o melhor, nós estamos no condomínio Playa Vista Shangri-La, nós estamos a menos de 500 metros do mar, num condomínio fechado de altíssimo luxo, e hoje prepara para conhecer uma das mansões mais incríveis à venda no litoral, e uma condição facilitada de pagamento. Estuda receber imóvel na praia, na serra, e também aqui no litoral, e estuda parcelamento, meu caro, o que você vai ver aqui, e o que essa casa lhe oferece, não tem comparação. Detalhe, ela está venda por 5 milhões e 900 mil reais, com tudo que você vai ver, imobiliada e decorada. Estão prontos? Então, seja bem-vindo à área da sua casa. Olha que varanda linda aqui, garagem para dois carros, foi colocado um balanço, na verdade, dois ganchos para dois balanços aqui. Olha que linda, gente, essa fachada toda em concreto, olha o detalhe minimalístico aqui, gente, ó, linda demais. Condomínio Playa Vista fica em Shangri-La, fica a 120 quilômetros da capital Porto Alegre, um dos condomínios mais renomados, que dá acesso diretamente ao mar. Aqui, a gente já tem, então, esse abrigo para dois carros, lindo, maravilhoso, todo em concreto. Olha essa vista aqui, meu cara, parece uma capa de revite isso aqui, não parece? As arandelas dando um toque aqui, isso aqui é tudo concreto e aparente. Gente, para fazer uma casa assim, de concreto e aparente, gasta-se muita grana. Tudo isso aqui que vocês vão ver é concreto, tem pouco tijolo aqui na área social. E o rapaz que faz, então, as formas, o carpinteiro tem que ser perfeccionista, porque esses detalhes são os detalhes da tábua depois que desforma. Então, isso é maravilhoso. O piso aqui é basalto, aqui nós temos umas pedras menor quadriculadas de basalto. Olha esses vasos lindos aqui, deixa eu nem entrar na casa ainda, mas olha só. Aqui vai ser a sua entrada triunfal. Vamos fazer baseado em fatos reais aqui, ó. Vamos fazer a entrada triunfal sua. Então, deixa eu falar aquela frase que você ama. Seja muito bem-vindo à sua casa aqui na praia de Shangri-La, Rio Grande do Sul. Olha que linda essa sala de estar, meu cara. Diz pra mim, isso aqui não é uma capa de revista. É uma capa da Vogue. Que living maravilhoso. Pé direito alto, concreto aparente. Olha só, gente, lá de cima você viu o concreto, as marcas da tábua lá. Aqui pedra, gente, ó. Lareira, lenha e o resto tudo vidro. Concreto, pedra e vidro. Escada também, gente, ela é suspensa. Olha só que da hora, não tem degraus no meio, né? Olha que sensacional. Então, eu quero te mostrar detalhe por detalhe dessa casa incrível. Antes de nós explorar aqui a sala de estar, no ambiente social, aqui à direita a gente acessa o lavabo e atrás a suíte térrea. Olha esse lavabo que lindo aqui, gente. Todo em quartzo branco. Olha que lindo isso aqui. Olha o detalhe da torneira. dourada. Não sei se você consegue pegar na câmera, mas olha isso aqui, gente, ó. Esculpido diretamente em quartzo branco. Isso aqui é cimento queimado. Olha que legal. Um detalhe de revestimento com cimento queimado. Cordão com luminária. Ripalo, madeira, espelho. Feito diretamente por aqui. Aqui, então, a gente vai acessar a suíte térrea. Suíte do vovô, da vovó. Só na entrada já tem um lustre com decoração linda isso aqui, gente. Isso aqui é madeira. Olha que da hora isso aqui. Bem diferente mesmo. Só vi aqui o quadro de palmeira para quebrar aquele negocinho de minimalista, né? Então tem um verde aqui. Dei eu te mostrar o primeiro banheiro, ó. Aqui, então, é o banheiro da suíte térrea. O banheiro também muito lindo. Na pegada cinza e branco, né? Nesses tons cinza e branco. Torneira Monocomando, água quente e fria. Metal também. Olha só, então, gente. Aqui é a suíte do vovô e da vovó. Essa é a sua suíte, vovô e vovó. Cama casal. Cabeceira MDF. Deixa eu mostrar para você aqui. Não tem LED atrás, mas boa cabeceira. Quadro com lembrança da praia. Estrela e cavalo marinho. Aqui a gente já tem um televisão instalado na frente. Mais dois lustros ali. Lindo demais. Essa decoração que eu estava vendo aqui. O que quer dizer isso aqui, gente? É uma árvore. É uma planta. E eu acho que ela é de madeira e pintada, hein? Parece aquelas bolachinhas branquinhas, sabe? Com glacê. Gordinho já pensa na comida, né? Então, vem cá, gente. Vamos lá. O piso da casa é um piso porcelanato acetinado. Acetinado é quando... Ele não é brilhoso, tá, gente? É um por um, junta seca. Então, a gente viu aqui a parte do dormitório. Agora, vamos explorar essa sala linda, maravilhosa, gente. Vamos começar aqui. Olha só. Aqui a gente tem duas poltronas. Para você também sentar e esticar os pés aqui, né, gente? As pernas, né? Para ficar bem tranquilo. Curtindo essa paisagem. Essa é a vista que você vai ter daqui, ó. Sentadinho, ó. Olha que lindo. Vê se não é uma capa de revista essa casa. Sensacional, né? Aqui, então, a gente tem uma estante. Para botar as suas decorações. Os quadros da sua família. E olha que legal. Esse estante todo de pedra rústica. Olha que da hora isso aqui, gente. Eu acho que essa pedra é um basalto. Ali embaixo também, gente, ó. Revestido com um mármore que imita também uma pedra basalto. Aqui, lareira a lenha. Televisor aqui de 70 polegadas instalado. E note, gente, que atrás dessas pedras tem vidro. Vidro ali, vidro lá. E isso faz com que a iluminação lá de fora traga o jardim para dentro. Tem vidro embaixo também. Ali também, eu vou te mostrar. Um tapetão especial feito para essa casa aqui. Aqui, nós temos um sofá aqui. Que, pelo visto, é um sofá Natuzi. Natuzi é uma marca que, eu acho que é do Rio Grande do Sul. Muito renomada. Mesa de centro em couro, gente. Olha que detalhe isso aqui. Couro. Só faltou a lupa aqui. Para ser aquela cala de bacana. E olha que vista, hein, gente. Olha que escada, lustre infinito. Com três argolas, né? Três anéis lindos. Esse lustre aqui. Eu vou mostrar para você. Então, aqui, o sofá. Ali, a gente viu. Olha que legal, gente. Esses peixinhos aqui, ó. Para você lembrar do mar. Lembrar do dia. Corretor da praia. Que também é corretor da serra. E também pode ser o seu corretor. E também pode ser o corretor do Brasil. O que você acha? Olha que foto linda aqui, gente. Olha só. Que legal isso aqui. Parece uma capa de revista. Olha que legal. Aqueles dois quadros lá quebrando. Aquele paredão branco, né? E aquele vaso com planta. Dando aquele... Aquele destaque no verde. Linda demais essa casa aqui. Ali, meu cara. Se você decide mostrar para você. Aquele buraquinho ali. É lugar para você colocar suas lenhas, tá? Aqui, então, nós temos móveis também. Com estilo demolição. Móveis também com estilo... Minimalístico, né? Isso aqui é pala indiana que fala, tá? Tem guarda-roupas, armários. São feitos assim. Eu sou curioso. Eu vou abrir. Eita. Abri os dois já. Não tem nada. Legal esse móvel. A porta ali para baixo. Que diferente, né? Antes de ir no canto lá. Nós vamos explorar aqui, então. Aqui, sala de jantar. 2, 4, 5, 10, 12 lugares. Linda. Uma prancha aqui, gente. É uma tábua. Chama-se um pranchão que foi todo feito artesanalmente. Com aquela pegada minimalista mesmo. As cadeiras também, gente. Olha o detalhe que eu acabei de ver aqui, meu cara. Olha o pé dessa mesa. Todo de vidro. Se você tirar as cadeiras e olhar essa mesa de longe, parece que ela está voando. Da hora isso aqui, hein? Muito legal. Gente, a casa vai ficar toda mobiliada e decorada conforme você está vendo. E se precisar, deixa eu te mostrar. Você pode levar o corretor para ele fazer o churrasco para você também. Comprou a casa, ganhou o churrasco do corretor. Diego Rodrigues. E se quiser. E se você decidir, o seu churrasco pode aparecer aqui no canal. Já pensou, gente? Ou você pode também estar comprando esse imóvel através desse vídeo. Ou de um vídeo. Marcar um horário, uma agenda. De um vídeo especial para você. Como alguns clientes já fizeram. Então, aqui é a sala de jantar. Doze lugar. Que festa de final de ano você vai dar aqui na praia. Olha que até embaixo da escada. Concreto, gente. É o aparente. Olha o concreto. Bem lisinho. Bem desformado. O carpinteiro foi muito bom. O arquiteto dessa casa. Parabéns. Até embaixo da escada tem luminária. E dois vasos aqui para quebrar um pouco o ambiente. Dá para fazer até uma sala de leitura aqui. Botar dois poltronos, um negocinho no meio. Mas ia bater a cabeça na escada. Então fizeram isso aqui. Ficou lindo, na minha opinião. O que você achou? Olha só. Aqui está uma das melhores partes da casa. A cozinha integrada com o espaço gourmet. Que eu vou te mostrar. Então, aqui a gente tem uma ilha. Quatro poltronos aqui. Tem uma ilha de... Eu acho que esse aqui é um branco Paraná que fala. Tem um exaustor aqui. Temos quatro lustres. Três estão funcionando. Isso vai ser arrumado para você. Aqui à direita, então, a gente tem a torre quente. Micro, forno, refrigerador. Olha, os móveis são laqueados, gente. Aqui também. Do outro lado também. Eles têm laca, alto brilho. Ou é vidro? Vamos ver. É vidro, meu cara. Muito da hora isso aqui, hein? Aqui embaixo, você tem duas venacas para deixar a sua bebida geladinha. A área do café aqui. Tem tomada para você ver a receita no YouTube do café da manhã. Ovos batidos, mexidos, omelete. No café da manhã. Aqui nós temos um fogão por indução, gente. Olha só, um fogão. Também tem a pegada minimalista, né, gente? Uso elétrico, então, aqui. Aqui uma torneira. Olha que linda essa torneira. Uma torneira dourada. Mundo comando. Estilo cantor casual. Hoje eu vou cantar para vocês. Não, hoje não. Se esse vídeo bater alguns likes, nós vamos cantar. Vamos estipular uma meta. Se em um mês esse vídeo bater 10 mil likes, vocês vão me ver cantando. Anota aí. Promessa do Diego, tá? Olha só. Então, aqui. Duas cubas aqui também. A lixeira tá aqui. Armário também, gente. Olha o detalhe aqui também é... Também é vidro. Olha o puxador, gente. Que bonito. Aqui gavetões, armários. Então, olha a vista que você tem aqui preparando um prato. Olha que linda essa vista aqui. Vamos continuar. Aqui a gente tem na ilha uma torre elétrica. Para você deixar o celular carregando aqui também. Direto no USB ou na tomada. Aqui tem um controle, tá? A gente é da piscina. Tem hidromassagem, tem luz, tem aquecimento e tem também a função de filtro. Diretamente no seu controle. Aberturas em PVC. Perfil alemão, que é o mais grosso isso aqui, gente. Olha o detalhe. Aqui chegou uma área que eu acho muito bonita. A área da churrasqueira. Olha só. Então, aqui armários. Mais armários, armários aqui. Ali nós temos, então, uma cristaleira. Antes de ir na pista. Antes de mostrar para lá. Vem cá. Quero mostrar para você a área de serviço. Aqui, ó. Área de serviço. Máquina lave-seca. Aqui o junker já está guardado, gente. Prontinho no móvel. Aqui está instaladinho. O junker de água quente. Armários, armários aqui. Aqui mais armários. E aqui uma porta que dá acesso à lateral da casa. Deixa eu te mostrar. Acesso à lateral da casa aqui, tá, gente? Não tem um muro aqui, porque essa casa entrou à venda. Eles são parentes, tá? Você pode fazer um muro aqui depois, se quiser. Ou pode, daqui a pouco, comprar as duas casas. É mais fácil comprar as duas casas, eu acho, né? Estou brincando, gente. A outra casa, nem sei se está vendo, tá? Vamos lá, então. Agora eu quero te mostrar a parte da churrasqueira. E uma área que nós temos linda aqui. Aqui uma churrasqueira, então, gente, ó. Padrão FIFA, tá? Ela tem São Gabriel preto escovado. MDF. Ó, tem até uma linha aqui para você queimar já. Não, estou brincando. Isso aqui faz parte da decoração. Acho que caiu daqui de cima. O pessoal deixou aqui. Tem uma chapa a gás aqui. A churrasqueira, ela é com estilo aquele espeto elétrico. Você pode colocar ou não, tá? Tem lugar para guardar linha aqui embaixo. E ela só tem um problema, essa churrasqueira. Só aceita a carne de primeira, tá? Não dá para fazer só galeta e salsicha. Ai, ai, estou brincando, gente, ó. Olha só. Que área mais linda. Eu vou te mostrar agora aqui. Pode ser chamado uma área de leitura, uma área zen, uma área de reunião. Como é que você chamaria essa varanda aqui, gente, ó. Fala para mim. Olha o tamanho das aberturas. Abri todas elas aqui, hein. E tem essa área aqui. Ela é fechada apenas com esse detalhe aqui, gente, ó. Com essa... Deixa eu te mostrar isso aqui. É um plástico, né? Com essa lona. Por causa do vento, um pouco do frio, né? Apesar de estarmos na praia. A praia sempre tem o ventinho frio à noite. E olha só, gente. Que legal esse sofá. Ele é um móvel inteiro. E vem até aqui. Gente, isso aqui foi feito exatamente para cá. Não tem como. Olha, está lá no cantinho, no limite. Aqui também está no limite. Aqui está o vaso. E aqui está a parte da almofada. Onde termina a almofada. Termina a cabeceira também. Gente, que casa linda, maravilhosa aqui. Já deu 15 minutos. E eu estou na metade da casa. Se você está no vídeo até agora. Deixa aquele like. Se inscreve no canal. Isso nos ajuda um monte. A continuar produzindo conteúdo de qualidade. Ah, falar em qualidade. Você pode estar olhando minha sugestão. É que você veja esse vídeo na televisão em 4K. Tá bom? Conta para mim aonde você vê. No televisor, no celular, no tablet, no computador. Depois eu quero o seu feedback. Tá bom? Não esquece disso. Promete? Então tá. Então vamos lá. Olha que escada mais linda, gente. Ela é revestida com mármore cinza. Que imita também um cimento queimado. E detalhe, gente. Toda a escada iluminada. Essa casa de noite aqui deve ser linda demais. E na frente da sua escada, nós temos uma adega, meu cara. E aqui, tranquilamente... Olha o detalhe aqui, gente. Olha o charme disso aqui, meu cara. Olha só. Imagina você abrindo a sua adega. Tirando aquele vinho de 150 anos. Garrafado na Serra Gaúcha. E comemorar aquele negócio que você fez extraordinário. Você pega o seu vinho aqui. Abre ele. Ou o seu esquimante, né? Fecha de novo aqui. Guarda. Vamos cadear aqui os seus vinhos. E aí você chama a família e diz. Sabe aquele dinheiro? Eu conquistei. Fechei um negócio. Ou melhor. Ganhei na Mega Sena. Agora eu vou comprar 10 casas do Diego. Quem de vocês aqui, gente? Se ganhasse na Mega Sena, ia comprar mais de uma casa. Fala pra mim. Fala. Coração, se você ia comprar aqui no Sul mesmo, né? Olha, Deus tá vendo, hein? Quero só ver se você ia comprar aqui no Sul. Mas, gente. Tudo bem. Mega Sena, quem joga e tal. Nada contra. Mas, vou te contar uma coisa. Deus pode te dar uma ideia. Uma ideia. Uma sabedoria. Deus pode te revelar um segredo. Em um mês, você se tornar o mais novo bilionário do Brasil. Não esquece disso. Creia, confie e vá atrás. Lá em Eclesiastes, Eclesiastes 3, se não me engano, a Bíblia fala assim. Ao homem diligente, trabalhará para os reis e não para os mesquinhos. Em outras palavras, se você é diligente e busca o conhecimento, o aperfeiçoamento, logo, logo, Deus vai te dar uma sabedoria, uma ideia que vai mudar a sua vida. Amém? Posso ouvir de vocês? Olha só. Então, aqui, continuando, nós temos essa varanda maravilhosa, gente. Com uma piscina em concreto, com um deck molhado para você botar a cadeira dentro da água. Piscina aquecida por placas de energia solar. A casa também produz energia, meu cara. É uma casa sustentável. E olha que legal, gente. Essa coluna suspensa aqui, linda demais. Até vou vir aqui no canto e quero te mostrar isso aqui. Olha só. Imagina aquele calor de quase 40 graus. Seus filhos na piscina. Seu cunhado fazendo churrasco, tomando a sua cerveja. Aquela criançada gritando aqui. Sua mulher sentada na cadeira. Eu estou com o deck molhado. Aí o seu pet correndo aqui. Milhão atrás do pet do vizinho. Você enlouquece. Histórias de praia que eu já conheço. Eu sei como é que é. Ah, deixa eu te mostrar uma coisa aqui. Vem cá. Olha que legal. Aqui a gente tem então uma piscina em concreto. Deixa eu ver se essa água está quente. Vamos ver. Dá um filtro aqui. É. Está morna. Dá para tomar banho, tá bom? Bom, deixa eu te mostrar isso aqui. Aqui a gente tem a dormente, tá gente? São essas pedras aqui. São uma deles, tá? Aqui tem uma hortinha. O que é isso aqui? Temperinho verde, eu acho. Deixa eu ver. É. É salsa, eu acho, né? Não sei. Não sei. Muita mão de pantas, gente. O que é isso aqui? Estou arrancando tudo aqui ao vivo, hein? Parece um boldo. Parece boldo. Aqui, eu acho que essa aqui é uma jabuticabeira, não? Fala para mim aí. Aqui então é a parte do terreno da casa. Aliás, o terreno tem 480 metros, é 16 por 30. Aqui é a parte do chuveirinho da piscina. Você se lava aqui. Casa de máquina e ali acesso à área de serviço. Aqui então é a parte da bomba para aquecer a sua piscina. Olha essa fachada aqui. Que lindo. Estão prontos agora para conhecer as 4 maravilhosas suítes que tem no pavimento superior? Então, vai deixando o like e vem comigo e vamos conhecer. Olha que coisa linda isso aqui, meu cara. Parece uma capa de revista, né? Essa piscina, cadeira. Você já vai sonhando aí o que você vai fazer no verão de 2024, 2025 aqui nessa casa. Vai desejando, vai mentalizando, vai criando isso aí que pode acontecer. Então, prontos, queridos. Então, vamos subir, conhecer a parte de cima da sua casa? Então, vem comigo. Aqui então é a escada, tá, gente? Com um detalhe aqui todo de vidro. Corrimão aqui, ele é revestido com plástico. Muito bom isso aqui. E aqui, a nossa esquerda, a gente já acessa a primeira suíte. Banheiro então, prontinho. Com as cores branca e preta, branca e cinza. Chuveiro, ele é então a gás. Deixa eu te mostrar o detalhe aqui. Olha. Chuveiro douradinho, ouro, bronze. Até o detalhe da, pra colocar a toalha também. Olha aqui a toalha, gente, ó. Também dourada. Então, aqui, muito lindo esse, esse azulejo revestindo o banheiro. Aqui a gente tem um espelho grande, bem na entrada. Arco-condicionado split. Suíte, temos três quadros. Suíte love, enjoy life, suíte family. Alguém pode traduzir isso aí pra mim? Tem algum americano aqui? Speak English. Ó, que linda. Essa suíte, cama casal, cabeceira MDF. Olha que legal esse nicho aqui. Pra você guardar o celular aqui, controle da TV, controle do ar. Bota tudo aqui. Acabei não ligando aqui, gente, ó. Ligo aqui pra vocês. Ah, ligou um LED aqui. Olha que da hora. Mas eu fui ligar outra coisa. Deixa eu ver. Ah, agora sim. Ligou as luminárias aqui das cabeceiras da cama. Olha que legal. Esse, como é que fala? Criado mundo isso aqui, gente. Olha que legal. Muito bom. Olha, gente. Uma grande janela. Do teto ao chão. Eu já vou lhe te mostrar. Televisor, gaveta, lugar pra colocar o notebook. Um espelho redondinho aqui, gente. Guarda-roupa, quatro portas. Deixa eu te mostrar aqui. Olha só. Eu acho que colocaram a piscina no lugar errado. Porque aqui tem uma porta-janela muito grande. Só que a piscina tá do lado de lá. A piscina tá lá, ó. Tô brincando, tá, gente? As casas hoje em dia, elas estão sendo feitas porta-janela grandes assim. Tem, mas algumas tem, outras não, tá? Um guarda-corpo de vidro aqui. Essa não tem. Não sei por que não tem. Mas dá pra colocar ou dá pra deixar assim. Se você não tem criança ou não tem pet, tranquilo. Olha só, deixa eu te falar uma outra coisa. Nós temos os últimos terrenos nesse condomínio aqui, tá? Na faixa de dois milhões, dois milhões e meio. Consegue-se talvez algum bom negócio abaixo de dois milhões. Se você tem interesse em construir, a gente indica uma das melhores construtoras aqui da praia. Você pode tá comprando seu terreno parcelado, fazer a sua casa do jeito que você quer, mobiliar e decorar do jeito que você gosta. Nada melhor que um toque seu na sua casa, se você tem tempo pra esperar. Em média, uma casa dessa que eu tô te mostrando, leva um ano pra fazer. Digo, uma temporada. Leva de março a dezembro, mais ou menos. Uns oito meses, mais ou menos, tá? Então, se você tiver interesse, entre em contato com a gente. Se você quer saber mais sobre as decorações aqui apresentadas, sobre os projetos arquitetônicos, sobre móveis aqui, que também, quem fez, entre em contato com a gente. Embaixo tem o link, nós vamos te auxiliar. Não importa o lugar de onde você estiver vendo. Não é porque eu sou gaúcho, tá, gente? Mas os arquitetos do Rio Grande do Sul, na minha opinião, estão em primeiro lugar no Brasil. Tem uma cadeira aqui. Acontece ao vivo. Vem comigo. Se você não deixou o like, sua TV vai queimar. Não, tô brincando. Deixa o like, aperta o controle. Eu vou te esperar. Aperta o seu controle na televisão. Deixa aquele like. Se inscreva no canal. Vá no seu celular. Se inscreva, então, se não tá logado na TV. E vamos continuar o nosso tour, o nosso passeio por essa casa incrível. Olha só, gente, que linda essa imagem. Vê se não parece uma capa de revista. Seja muito bem-vindo ao multiverso do YouTube. Olha só. Concreto aparente, vidro, plantas, trazendo o jardim pra dentro da casa. Tem as luz lá fora, que traz as plantas pra dentro à noite. Olha que legal. Aqui nós temos um lustre com três arcos infinitos. Lá também, concreto aparente, vidro e plantas e luminárias. E as arandelas, que são essas luminárias, são diretamente no concreto, meu cara. O cara tem que ser perfeccionista. Parabéns pelo carpinteiro, pelo pessoal, pelos pedreiros que fizeram essa casa. O arquiteto tem ideia, mas os pedreiros tem que ser bons também. Então, aqui é a segunda suíte. Olha que linda. Maravilhosa. Aqui é o banheiro dela também. E aqui ela tem uma pegada mais cinza, mais escura. Com os detalhes brancos, luminárias diferenciadas também. Cabeceira MDF. Dá pra colocar uma oficelular aqui. Aqui é um revestimento de cimento queimado. Antigamente fazia-se com cal, cimento e água. Agora tem um revestimento que você compra pronto. Aplicou, 15 minutos, 10 minutos, tá pronto. Eu acho que o morador dessa suíte aqui gostava de beber alguma coisa. Olha lá. Tem bastante bebida lá. Aqui, guarda-roupa, duas portas, grande. Não vou abrir, tá gente? Tem coisa particular aí. Ar-condicionado tá ali. Tem um espelhão atrás da porta aqui. Vamos para a quarta suíte. Então, seja bem-vinda à quarta suíte. Esse banheiro já é mais clean. Tem a pegada mais moderna, assim, branca, né? Olha só. Tem uma porcelana redondinha. Um quadro. Chuveira gás. Olha que legal esse revestimento. Você não sabe aonde tá a pedra. Será que é pedra por pedra? Ou será que é uma pedra inteira? Legal. Você não sabe, né? Muito bacana isso aqui. E aqui, a parte, então, do dormitor. Olha que legal esse quadro, gente. Parece o mar de Capão da Canoa, igualzinho. Tô brincando, gente. O mar de Capão da Canoa não fica assim. Ele até fica alguns, alguns, dois, três dias no ano. Mas é raro. Essa imagem tá parecida com o Caribe ou com o caminho de Moisés, lá no Nordeste. Onde você acha que é? Olha só, gente. Cama casal. Já com coxa aqui. Aliás, essa coxa aqui parece da minha avó. Desculpem. Ai, sai automático, né? Mas, sei lá, não tá muito padrão, assim, né? Mas você pode trocar. Fica tranquilo. Aqui, televisor. Um lustre grande aqui na sua cama. Não dá pras crianças pular, se não bate a cabeça. MDF aqui atrás. Olha que legal aquele detalhe, gente. É o cavalo marinho. Estrela do mar. Eu chamava aqui o lá Estrela do Mar. Na verdade, é uma bolacha do mar. E uma estrela do mar. Estrela mesmo, tá? Essa aqui, esse aqui, eu já peguei na mão aqui na praia. Esse aqui também, mas não aqui no Rio Grande do Sul. Então, você vê muitos animais aqui, principalmente no inverno. Agora sim, vamos para a suíte principal. Você está pronto para conhecer a sua suíte master com vista para o mar? Antes de nós entrar, deixa o like, se inscreve no canal e dar mais uma olhadinha nessa vista aqui do seu pé direito. Duplo dessa casa. Olha que lindo. Maravilha, né, gente? Casa sensacional. E as condições que estão sendo oferecidas aqui, meu caro? Só para você ter uma ideia. Esse proprietário, ele fez uma condição em uma casa 72 vezes para pagar. Não sei se ele faz nessa casa. Talvez sim, talvez não. Mas o mais importante é que ele recebe imóvel com parte de pagamento, meu caro. Porto Alegre, na Serra Gaúcha, aqui no litoral. Santa Catarina também. Talvez até no Paraná, não sei. Mas o proprietário é muito flexível, gente. Muito flexível. As aberturas são de PVC, tá, gente, aqui. Então, seja muito bem-vindo à sua suíte principal. Sua suíte master aqui na praia de Xangri lá. Cama grande, casal. Aqui, detalhe MDF. Deixa eu só arrumar uma coisa aqui. Esse quadrinho, acho que está um pouco torto aqui. Aí. Vamos voltar. Volta. Seja bem-vindo, então, à sua suíte master na praia de Xangri lá. Eu tenho um pouco de toque com o quadro torto. Você também. Olha só, gente. Guarda-roupa, duas portas grandes, espelhadão, gigante, tá, gente? Lustre também, estilo infinito. Olha que lindo. Diferenciado. Olha a vista que você vai ter aqui da sua cama, gente, ó. Uma janela para os dois lados, para o norte e para o leste. A casa é praticamente norte e leste. Televisor está aqui, painel de MDF, ar-condicionado. Já está instaladinho aqui, funcionando. Olha o ventinho, que delícia esse ventinho aqui, gente, ó. Deixa eu acessar aqui para você. Eu vou acessar depois, terminar o vídeo ali. Só para te dizer, ó. Aqui do quarto, você já enxerga o mar, ó. Está vendo? Olha só. Vamos ver, ó. Ó. Dois. Três dedos no mar. Gente, dá 500 metros do mar. Lá tem os combros, que é dunas. Aqui a gente chama de combros. E tem uma ponte elevada, que você acessa diretamente a orla. Dá para você pegar a sua bola, meu cara, e ir chutando ela até o mar. Não pode chutar muito, se você não tem domínio, né? Não é muito bom. Olha só. Linda essa suíte. Maravilhosa, gente. Tudo branquinho, clean. Olha esse lustre aqui, gente. Ó. Agora que eu descobri que tem um LED aqui por trás, que eu não achei o botão. Vamos ver se eu acho aqui. Ao vivo acontece tudo, gente. Não achei. Deixa eu ir do outro lado lá. Deixa eu te mostrar o banheiro da sua suíte, então. O banheiro do casal. Duas cubas. Cuba casal. Olha a torneira douradinha. Linda. Torneira. Um espelhão grande, de fora a fora aqui. Com as LEDs em cima. Detalhe para colocar, então, alguma coisa em cima de decoração. Um armário ali. Box já pronto de vidro, com dois chuveiros, duas duchas, né? E é um banheiro grande. Olha só, gente. Duas duchas aqui, para você tomar aquele banho com o seu conjo. Maravilhoso. E detalhe, tá, gente? Aqui, esse banheiro, ele é todo clean, com os detalhes todos em ouro. Dos metais aqui, gente. Até, não é ouro, ouro, tá? É a cor só. Até, guarda-toalha aqui também. Bem, e aqui a gente tem aquele espelho para a mulher se maquiar, para ver se o batom está certo e tal, né? É um espelho que dá zoom aqui. Não vou. Vamos botar a câmera para você ver, ó. Olha só o zoom que está dando. Agora, vem comigo, que eu quero te mostrar o terraço que você tem aqui na sua suíte, que é só seu. Deixa eu abrir aqui. Abertura PVC. Tela anti-mosquito. Apesar de aqui na beira da praia não ter mosquito. Olha só. Anti-mosquito ou tela mosqueteira. Ou mosquiteira, não sei. Como é que chama mosquito aí na sua cidade? Fala para mim. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente não chama, eles vêm sozinhos. Ai, ai, tem que brincar. A gente tem que ser feliz. Aonde é alegria, aí está Deus. Deus não gosta de tristeza. Deus gosta de alegria. Alegre-se até nas tribulações. Olha só, gente. Então, tem esse terraço lindo, maravilhoso. Arandelas em LED. Tem uma lá que escapou, mas vai ser arrumado para você. Não olha muito para lá. Vem para cá. Olha que está bonito aqui. Olha só. Duas aqui maravilhosas. Aqui nós temos uma porta janela. Essa porta acessa pela sacada lá também. Aqui embaixo é o ralo, o filtro aqui da chuva. A água desce ali. Ela tem um desnível para cá. Mas eu quero finalizar essa casa mostrando, então, essa vista que você tem para o mar. Aí está o mar do Rio Grande do Sul. O mar da praia de Shangri-La. Olha só, gente. O nosso mar é um mar atípico. Se você quer vir veranear aqui, venha na parte de fevereiro e março, que o mar está bem calmo. Quase sem onda. E também tem aqueles mar verdinhos maravilhosos. Então, aqui é o condomínio Playa Vista, cidade de Shangri-La, 120 km da capital Porto Alegre. Se você gostou desse vídeo, se você caiu aqui de paraquedas, viu o vídeo até aqui, se inscreva no canal, deixe o seu like. E bora assistir o próximo vídeo da próxima casa, que já apareceu o quadradinho para você. Muito obrigado. Deus abençoe o seu dia e sua semana. Até o próximo vídeo. Link aqui embaixo. Se você que gostou da casa, entre em contato. Um abraço, gente. Até mais. Tchau.